Vídeo de hoje nós vamos testar o menor revólver letal do mundo, vocês já viram que ele estava aqui no meu cinto Vem cá que eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um negócio exclusivo para se colocar no cinto mesmo Tem essa travinha de segurança aqui, agora eu vou empurrar ele aqui, ele tem um ímã que prende aqui também Olha só, olha o tamanho, olha o tamanho do negócio Eu já testei isso aqui há muito tempo atrás, só que era um 22 Magno, o 22 Magno tem um tambor um pouquinho mais alongado que esse Esse é o 22, é menor ainda, vamos vir aqui na luz, mostrar para vocês agora aqui, carregando o mini notch Como é que funciona, ele tem aqui esse pininho que eu vou pressionar, puxar isso aqui para trás É um trampo, eu vou carregar ele Aí agora, o tambor está meio preso, eu puxo um pouco aqui o cão, pulou para fora Agora a gente carrega aqui, olha só o 22, e para segurar o bicho, porque né, não tem praticamente massa nenhuma o revólver E olha só o negócio para você segurar, segura com o dedo aqui, olha, lembra que eu já dei uns tiros com ele Tem que segurar firme o bichinho Aí carregou, vou colocar aqui Agora, ó, forte, delicada, precisa encaixar isso aqui de volta Pum, está carregado Agora é só puxar o cão e sapecar Menor revólver letal do mundo Vou pegar o abafador ali, tem uns alvos ali Vamos primeiro dar uns disparos normal, depois a gente está com a câmera lenta A gente pode filmar em câmera lenta Esse cano aqui, ele não é raiado, né, por ser muito curto Então, o projétil, eu acho que ele deve sair capotando, meio louco A gente pode ver na câmera lenta depois Mas a gente vai dar um disparinho ali Então, vou puxar o cão aqui Sensacional Agora a gente pode colocar a câmera lenta Quero ver se a gente consegue pegar uma imagem da trajetória do projétil Para a gente ver como é que ele sai Bom, posicionamos a câmera lenta a 6 mil frames por segundo Está focado aqui na frente, né, o revólver está desfocado Porque a gente quer justamente ver a trajetória do projétil Quadrado Assistindo aqui na câmera lenta Sensacional ver os gases saindo ali tudo E por incrível que pariu